É tão singular, o jeito que me observa acordar E o teu cabelo não parece te assustar Você irribilmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua alegria e tua forma de pensar O teu abraço que me passa de Paraná Enfeita todos os meus dias e horas É tão singular, o meu encontro, o ponto é com você O meu sorriso, o meu e o teu me acompanhar Mas as histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar Divina É tão singular, a realidade que eu tenho é mudar Um arsenal de clichês pra te cantar A intenção de te fazer não esquecer Eu nunca vou parar de te chutar A noite inteira é mesmo se você lutar Eu te laço e não me pergunto soltar O nosso lado não deixar de ser assim Não se importar É tão particular, o meu encontro, o ponto é com você O meu sorriso, o ponto é com eu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida, eu não sei o que eu tenho é mudar Divina 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...